O preço do botijão de gás caiu nas refinarias, mas essa queda não chegou ao bolso do consumidor. O item, além de essencial no dia a dia, representa grande peso no orçamento das famílias de baixa renda. Acender a chama do fogão exige cada vez mais planejamento. Para economizar, já tem gente cozinhando menos e usando só o fogo baixo. O Joaquim nem tem certeza que funciona, mas está tentando. Por causa do preço, ele teve que reduzir o consumo da família pela metade. E você compra um botijão e deixa outro vazio. Então a gente vai fazendo. E quando tem a oportunidade de comprar dois botijões, a gente compra os dois para ficar os dois cheios. E de aperto em aperto, o acabamento da casa vai ficando para depois. E a mistura sempre perde a vez para o botijão. Você está com vontade de comer um contrafilé, um exemplo. Aí você vai deixar de comprar para comprar o gás. Quando o governo federal mudou a fórmula de calcular o preço dos combustíveis no mês passado, a promessa era de que o botijão de gás de cozinha ia cair para menos de R$ 100. Mas não foi o que aconteceu na maior parte do país. Segundo o Inep, nas refinarias o valor do gás caiu no mês passado mais de 21%. Mas o preço médio para o consumidor continua acima dos R$ 104. Para a população em situação de extrema pobreza, comprar um botijão por mês pode consumir mais de 20% da renda. Possivelmente as empresas distribuidoras e revendedoras estão usando essa queda realizada nos preços nas refinarias da Petrobras como objeto de recomposição das suas margens. A Secretaria Nacional do Consumidor questionou o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás sobre a redução de preços que não chegou à população. O órgão deve apresentar uma resposta até amanhã. Aqui no extremo sul de São Paulo, nós encontramos o botijão de gás de 13 quilos, olha só, a R$ 94,99. Com o cartão fica um pouquinho mais caro, mas quem conseguir pagar em dinheiro, paga bem menos do que R$ 100. E o dono do depósito, que está no negócio há mais de 30 anos, garante que com esse preço ele consegue ter lucro. Eu pago aluguel, tenho oito funcionários que eu pago, tudo registrado bonitinho. E os impostos que a gente paga, que o gás hoje, você sabe que o imposto hoje é muito elevado. Então assim, eu fiz um cálculo aí que dá para a gente ir trabalhando. Se eu for botar um preço alto, acima do normal, eu não vou conseguir vender porque eu sei que a situação não está boa para o país. Para o consumidor, o jeito é fazer como a Mirna, pesquisar até encontrar um preço justo. É bom pesquisar, vale porque a gente sabe que tem lugares que ainda não abaixou e faz uma diferença. Então, vamos ver se está Shankar. E aí